Aí, tu fala alguma coisa, a pessoa escuta, não concorda contigo, rebate teu argumento, tu escuta, rebate o argumento dela e no fim, os dois apertam as mãos e vão embora. Tu achas que isso não condiz com a nossa realidade? Então fica até o final do vídeo. Vem vinheta! Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini e este é mais um Buraco na Caixa. Peço desde agora que deixe teu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso sempre ajuda muito o canal. Ataque ideias e não pessoas. Realmente, como eu falei no início do vídeo, isso da pessoa escutar o teu argumento, apesar de não concordar contigo, é muito difícil. Geralmente, as pessoas, elas apelam pra agressão verbal, ou seja, atacam a pessoa e não a ideia dela, né? Geralmente, por exemplo, a pessoa escuta um argumento e logo fala Isso aí deve ser o argumento de um fascista. Isso é um argumento de uma feminazi. Nazista! Vai pra Cuba! Então, isso não é uma coisa normal de se ver pelas redes sociais por aí. Não só em redes sociais, mas também em discussões fervorosas e pessoalmente, Pelas universidades e assim vai. O fato, gurizada, é que isso não vai em lugar nenhum. A não ser, claro, gerando violência. Tanto violência física quanto verbal. Por que isso? Vamos supor que tens uma ideia e tu realmente acredita nessa ideia que tu tens. E tu queres convencer outra pessoa da que a tua ideia é melhor do que a dela. Porque o que ela fala não é racional, então tu queres convencê-la. Assim que tu xingares ela, ela automaticamente vai ficar meio brava com a tua pessoa E tudo que tu falar, ela não vai aceitar. Ela não vai gostar. Já se ela falar algo na qual tu não concorda, mas tu pegas e falas Eu acho que isso tá errado, por isso, por aquilo, por aquele outro. A pessoa pode ficar brava também. Não sejamos irreais. Mas a verdade é que se a pessoa gostar da educação que tu fala com elas E do jeito que tu fala com elas, é muito mais fácil ela escutar o que tens a dizer E depois refletir sobre aquilo que tu estás dizendo. Muita gente fala de pluralidade de ideias. Mas na verdade, a verdade prática, a verdade real É que pouca gente gosta dessa pluralidade. Gostam mais de pessoas que concordam com aquilo que tu esteja falando. Talvez seja alguma evidência genética, não sei. Mas a verdade é essa. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que pensam iguais ou parecidas com elas. Salvo exceções. Não, e ninguém é obrigado a estar perto de pessoas que não querem ou que não gostam. Não é isso. Mas o fato é, pra quem entrar numa discussão Onde tu só vai entrar pra xingar e tu sabe que tu vai ser xingado Os dois vão se xingar cada vez mais e acabou o assunto e deu. Quando eu entro numa discussão E vejo que as pessoas só querem trocar farpas Só querem dizer o que elas falam não estão certos Não querem rebater o argumento, por exemplo Rebate o argumento com esse, esse argumento com esse Não, tipo, só querem falar Tipo, eu tô certo porque eu estudei isso Eu tô certo porque eu sei disso E tu tá falando que tá errado Porque tá errado e deu Seu alguma coisa, seu fascista, vai pra Cuba É claro que tá cheio de gente com ideias erradas Por aí, né? Mas como é que uma pessoa pode esperar convencer outra Que a ideia dela tá errada Se tu tá xingando ela, tu chega já com um pedaço de um porreta na mão já dando nela Não... não vai dar certo isso E é muito bom dizer aqui também que odeie ideias Não odeie pessoas Porque as pessoas podem mudar de ideias, ok? Imagina que ela é uma garrafa e o líquido dentro dela é ideia Ela pode tirar aquela ideia e trocar Quem aqui nunca já pensou numa coisa Acreditou fervorosamente em algo E depois mudou de ideia E viu que aquilo que pensava tá totalmente errado Sem dizer que guardar rancor de alguém é muito negativo Guardar rancor de alguma pessoa Por quê? Quando tu guarda rancor de uma pessoa Tu leva ela contigo Tu continua sofrendo Tu te acorda mal Já tu apensa aquela pessoa, aquela coisa Aquele cara, aquela guria E para a pessoa que está sofrendo o rancor Na verdade, se tu fores agressivo Ela vai sofrer, né? Porque tu pode ser agressivo fisicamente ou verbalmente Ou seja, sofrimento Aí vamos supor, alguém não concorda contigo Tu vai tentar dialogar com ela Ela não aceita e começa a te xingar Sai da conversa Não dá bola Não vale a pena O nosso tempo é escasso Então vai aproveitar a vida da melhor forma Porém Se for algo produtivo Que tu vê que a pessoa, ela está aberta Para escutar novas ideias Vale a pena sim o diálogo Se tu gosta de dialogar As pessoas podem se mudar Mas ambos os lados precisam estar abertos a novas ideias Se não estiverem, não vão Não vai adiantar aquele diálogo Vai ser só a troca de farpas e uma porta para rancor E rancor é sofrimento Agora vai um relato pessoal, né? Porque eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque hoje eu já não odeio pessoas mais Hoje eu odeio apenas ideias Quando eu odeio a ideia, não é aquela ideia Não é aquela ideia racional Ela não funciona Ela é ruim Então eu vou debater contra ela Mas não a pessoa que está falando aquela ideia Porque essa pessoa, ela pode mudar Se ela estiver aberta, é claro Se eu fosse agressivo E me encontrasse comigo mesmo Há uns quatro anos atrás Quatro não, pode ser até dois anos atrás Eu ia querer bater em mim mesmo Porque eu ia concordar com grande parte das coisas que eu falava Há dois anos atrás Ou seja, as pessoas mudam Desde que elas estejam abertas à mudança E esse vídeo não é um Ah, aceite todas as ideias Aceite tudo que as pessoas falam Não, não é isso É justamente mudar a postura Na hora de falar o que tu queres falar Porque assim tu pode convencer as pessoas Elas Oh, é verdade Eu estava errado naquilo E ele estava certo Vou começar a acreditar nisso agora Entendeu? Curizada, por esse vídeo é tudo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhe em redes sociais Porque isso me ajuda muito E comente aqui embaixo também Sugestões para outros vídeos Buraco na Caixa E também para outros tipos de vídeos Para o canal aqui também Aquele abraço E até a próxima E até a próxima